Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, com o cabelo todo revoltado, mas hoje é um vídeo sobre cabelo. Hoje eu vim fazer uma progressiva. Essa daqui eu emprestei da minha amiga, eu vou testar ela junto com vocês. Vocês podem ver como esse cabelo está cacheado, olha aí. Ele está bastante cacheado. Muita gente fala que não é ondulado, é cacheado, então tá bom. Pode ser cacheado, então. Ó, olha isso. Tá muito cacheado, gente. Olha que bonitinho. Eu não vou fazer transição, tá? Eu não faço transição porque eu gosto do meu cabelo liso. Muita gente gosta de cacheado, então cada um decide sobre o seu cabelo, né? Ok, então eu vou fazer essa progressiva aqui, tá? E vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer só na raiz, porque quando vocês podem ver, ó, aqui tá tudo lisinho. Então eu vou fazer só na raiz. Vamos ver como vai ficar. Vem comigo. Esse aqui é o produto, ó, que eu emprestei da minha amiga. E vamos lá então, né? Então, gente, vamos dar início à progressiva, porque essa raiz precisa... Enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser lavar o cabelo bem, pra tirar todo o resíduo. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou lavar o cabelo agora. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a praia, pra tirar todo o resíduo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a praia. E agora vai ser o cabelo. Então, gente, vai ser a praia. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó. E agora vai ser a praia. E agora vai ser o cabelo. Se você vai fazer, ó, que nem vai ser a praia. Gente, eu terminei de lavar o cabelo. Lavei no total de três vezes com esse daqui. E depois dei uma lavadinha com isso daqui também. Ó. Ficou bem duro. Bem duro o cabelo. Gente, ó, tá bem maciozinho. Mas tá duro. Duro, duro, duro. Mas como tá desembaraçado, né, melhor. Agora eu vou começar a fazer a passagem do produto na raiz do cabelo. Pera aí. Deixa eu dividir aqui. Olha o antes, bem encaixado. Tão vendo? Só vou dar uma penteada aqui. Vou fazer minha unha hoje. Perfeito, perfeito. Vamos começar, então, por esse lado aqui. Aqui. Dá uma secada. Vou começar a passar nessa região aqui. E vou penteando. Não tem um pente mais fino, eu acho. Não reparem a cama que tá uma baderna. Mas, gente, finalizei aqui, tá? Todo o cabelo. E agora eu vou deixar por 50 minutos. Lembrando que esse produto aqui, gente, ele não tem formol, tá? Ele é mais um alinhamento capilar, né? Dá pra vocês verem aqui. Olha, um alinhamento térmico. Vou esperar aqui, depois eu volto. Depois a gente vai lavar, tirar 50% do produto, chapar e secar. Não, secar e chapar. Gente, passou os minutos e agora eu vou tirar o produto e vou deixar 50% só. Tá? Pra gente começar a secar e chapar. Tirei já um pouco do produto. Por isso que tá molhadinho, vocês tão vendo? E agora eu vou secar ele aqui e depois eu volto. Não vou mostrar secando porque isso não demora muito. Mas, ó, já dá pra ver bastante diferença, né? Então, né? Terminei só a escova e, ó, como que já tá a raiz. E é isso. Agora eu vou terminar com a chapinha, né? Finalizar. Eu mostro pra vocês. Gente, eu vou fazer mexinhas bem pequenas, assim, ó. Pro cabelo ficar liso, ó. Como vocês tão vendo, ó. Ainda tem uns vestígios. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu prender aqui, né? Gente, eu tô chocada. Olha isso, ó. Olha o brilho desse cabelo. Olha aí. Tá tão levinho. Tão macio. E bem lisinho. Olha aí. Gente, finalizei o cabelo e olha isso. Olha esse brilho. Agora vamos ver, né? Se quando lavar, o que que vai virar. Se vai ficar bom. Mas olha o brilho. Ficou bem lisinho. Né? E ó, já tá bem grande o cabelo. Ó. Cresceu bastante. Eu tô apaixonada. O que que vocês acharam? Não é difícil. É facinho de fazer. Fica bem lisinho. Ó. Bem lisinho mesmo. E é isso. Depois quando eu lavar, eu conto pra vocês. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês deixam um like por esse cabelinho. Um beijo pra vocês e até os próximos. Tchau. Tchau.